A Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia enviou fiscais até a Feira da Cidade Livre para vistoriar as bancas e realizar ação educativa com os feirantes. Verificando as condições sanitárias, passando orientações inclusive para as residências, os locais onde eles preparam os alimentos antes de trazer para as feiras. Então esses locais precisam ser adequados, os alimentos armazenados em condições adequadas para que os consumidores não possam sofrer as consequências depois. A ação da vigilância acontece após relatos de mais de 20 clientes que passaram mal depois que comeram pastel em uma banca da feira, no domingo 29 de agosto. As pessoas apresentavam sintomas de intoxicação alimentar. Elas foram atendidas em uma unidade de saúde e liberadas. Se a gente identificar que existem ali produtos fora de condições para consumo, nós vamos fazer a apreensão desses produtos, nós podemos autuar o proprietário, ele vai ser multado e até no caso da verificação do local de manipulação, antes de vir para a feira, se esse local não tiver condições de funcionamento para manipular alimentos, esses locais são interditados. A vigilância sanitária orienta os feirantes quanto aos cuidados que eles devem tomar no preparo dos alimentos que são vendidos. Mas também ressalta a importância do consumidor em observar as condições da barraca e do alimento que vai consumir. Eu compro tudo pronto e eu deixo no freezer, refrigerando, aí eu vou trazendo para cá, para não deteriorar, né? Porque o calor está demais, ficar fora da refrigeração, aí perde. Trabalhar certo é melhor para a gente e para o cliente, né? Para o freguês que vem aqui e ver que está tudo certo, já é melhor para ele e para mim.